Alô, eu sou a Pabllo, quem é que liga? Oi, prazer, vem te conhecer Meu nome é Pabllo, não vai esquecer Oi, prazer, pra te dar prazer Eu sou bem safadinho, pode crer Se você quiser me encontrar É só ligar pra gente programar Outra som te espero louca, mas é só se for agora Vai que a gente pode relaxar Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer Mestre, remestre, constro, Pabllo, manda ver Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer A revelação sonora feita pra você Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer Mestre, remestre, constro, Pabllo, manda ver Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer A revelação sonora feita pra você É forte de garquinho É muita condição Também tenho de orgulho, mas falta A revelação sonora É que a gente pode relaxar Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer Mestre, remestre, constro, Pabllo, manda ver Tudo bem, eu sou a Pabllo, não vai esquecer A revelação sonora feita pra você Alô, meu Flávio, quem tem que liga? Mestre, remestre, constro, Pabllo, manda ver Mestre, remestre, constro, Pabllo, manda ver